Eu não saio com amigos pros copos Só penso em ti no meu quarto Não sei que magia tu usas, mas só invades meus sonhos Preciso de um médico, very soon Da diabete essa tua doçura As nuvens desenham tuas curvas Ai é tanta doçura, me leva a loucura Estás a me a destruir, destruir, destruir Estás a me a destruir baby, a me a destruir És mais forte que um weed Que um weed Que um weed És mais forte que um copo Um copo Um copo És mais forte que um weed Que um weed Que um weed És mais forte que um copo Um copo O que foi que te deram com tuas paz ainda é bebe É que essa beleza já tá me a deixar bem crazy Mesmo quando fecho os olhos eu te vim Da de aberta essa tua teçura As nuvens desenham tuas curvas Ai é tanta doçura, me leva a loucura Mas é me a destruir, destruir, destruir Mas é me a destruir, baby É me a destruir És mais forte que um weed És mais forte que um copo Um copo, um copo És mais forte que um weed Que um weed, um weed És mais forte que um copo Um copo, um copo Mas é me a destruir Eu tô deseado em ti Yeah, 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 yeah It's fun as blazing Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah O que é isso? É me a destruir, baby E eu tô me 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 E eu tô me